É, eu não trabalhava dia de sábado não, mas os caras arrocharam a gente Pra terminar aqui Nesse rumo aqui, ó A linha aqui, ó Essa é a que vai pra fábrica De cimento da Tocantins, ó Aqui é a estrutura A gente subiu o morro Aqui embaixo, de tal Raimundo ali, a BR, lá embaixo A gente teve que vir por aqui, ó Subindo o morro Vou fazer a termografia dela agora As conexões lá, ó É um lugar massa, né?